Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Abraça o mundão, desce a ladeira, abraça o mundão, sobe a ladeira De segunda a sexta-feira, nossa vida é rotineira Subindo em cima do palco, engasupando a noite inteira Camarote só as felina, do que de rosa pras mina Meu corpo todo arranhado, na cama elas me alucinam Abraça o mundão, desce a ladeira, abraça o mundão, sobe a ladeira De rolê, de rap, sol, bumbum, na minha nuca, roçando na minha garupa Brisa de caipirinha, na resenha me instiga Pé de paçoca, pé de paçoca, pé de paçoca Abraça o mundão, desce a ladeira, abraça o mundão, sobe a ladeira De segunda a sexta-feira, nossa vida é rotineira Subindo em cima do palco, engasupando a noite inteira Camarote só as felina, do que de rosa pras mina Meu corpo todo arranhado, na cama elas me alucinam Abraça o mundão, desce a ladeira, abraça o mundão, sobe a ladeira De rolê, de rap, sol, bumbum, na minha nuca, roçando na minha garupa Brisa de caipirinha, na resenha me instiga Pé de paçoca, pé de paçoca, pé de paçoca DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Abraça o mundão, desce a ladeira, abraça o mundão, sobe a ladeira De segunda a sexta-feira, nossa vida é rotineira Subindo em cima do palco